Música Vamos pra suar hein mano Vamos que vamos hein Ae Ae Zona Leste, quem começa? Barreto que começa, Iaguinho vai puxar o grito Mas vamos recepcionar da melhor forma, levanta a mão Levanta a família, vambora, certo? Boa noite Batalha da Leste Boa noite Solta DJ DJ ADD Selecta DJ, selecta Mantém a mão pra cima Oh, por que a lateral ali não levanta a mão? Aqui esse lado aqui tá participando hein tio Papo reto Levanta a mão aí Zona Leste DJ Levanta a família, tem que ser uma vibe muito foda mano, sem maldade Ei, você E hip hop é um mosaico vários capos de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você caçar a taça ou a caça caçar você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Viver no ouro Oh, oh, oh Não brinquei Se matei Exato, não brinquei Se matei E mais em 3, 2, 1 Vão morrer lembra as antigas, eu sou uma antiguidade Hoje no meu olho você vê minha verdade Quanto tempo nós rimava e o tempo passou Ainda sou mesmo barreta, a mesma rima e a mesma vontade Hoje você vai entender que você se perdeu Hoje você se pergunta o que que aconteceu Escuta os beat e você vai virar meu fã Arraquei a cabeça do chalca, não me queira o inimigo seu E seu fã já sofre faz uns tempos E na sua frente assim lamentos Sabe por que? Você é uma antiguidade, igualzinho eu E hoje na batalha é uma noite no museu Ai mano, cê pegou a visão Parreto, você é foda meu mano Você tem no meu coração Sabe por que, parceiro, rimando Você não é nada E eu vou arrancar a pétala por perto na minha quebrada Isso é verdade, eu tenho que agradecer Te matar pra mostrar o amor que eu tenho por você Uma noite no museu, que noite bela Só não é mais assustador do que uma manhã na minha favela E amanhã eu tava lá Que nos cara invadir na favela atirar Ai mano, cê vai me matar, parceira, reveria Não era você que era Jesus Ressuscita o terceiro dia Vou ressuscitar Irmão, eu tô na batida Sim, só que a morte também é uma fita Então qualquer parada eu tô na rua Numa noite no museu as artes ganham vida Na manhã na favela as velhas suas E a gente não perdeu Então deglora a seus e deglora a Deus Sabe por que, parceiro, rimando diante ao povo Quando me mata, parceiro, eu vou ressuscitar de novo Pode ressuscitar Falou que nós não morreu Será que cê vai voltar? Irmão, você não sabe se eu tô morrendo Iago, viver não é a mesma coisa que tá vivendo E eu tô vivendo Esse é o fim Se eu morrer eu não volto Mas para por aí Sabe por que eu estive na leste E esse é o fim É o glorioso retorno de quem sempre esteve aqui E eu pego a visão Matando meu irmão Mas cê sabe, meu parça, que eu toco seu coração E todo dia, meu mano, não me falha a adicção e a distrição Que eu mando em cima na minha rima Cê entendeu, meu parça Irmão da sua autoestima Sabe por que? Não sou freguês Me sinto com parceiro Eu tô matando o favorito de vocês Eu não sou favorito E se eu me tornei Foi porque eu arranquei grito Você quer ser favorito, meu bem? Arranque a sua alma e deixe eu na sua sala Para você ter também Couto, você vai entender como se faz Se eu tô vivendo a guerra Eu tenho destino a paz Hoje vai perceber Que eu tô com corações No morro, só Abraão Porque eu sou pai de multidões Você Abraão e terra e bom José Pois viaguinho agora É munido de fé Eu sou a estrada de duas vias Pequenos frascos, parceiro Eu que derrubei Golias Derrubou manias E disse eu sei Derrubar Golias Eu que te ensinei Por isso que eu não errei Eu sou José Eu fui dormir escravo Porém eu acordei rei Ai Ele acordei rei Rimando agora eu sou sensei Eu não gosto de reis Sabe por que? Se eu proceder Se você é rei Você é monarca Se é monarca Eu mando se foder Eu gosto de rei sim Eu gosto de rei sim Se a coroa tá pra eles Que ele esteja pra mim Por isso Se agora Eu jogo pra castigo Se o rei não virou humilde Eu fiz humilde virar rei Ah E eu lembro de nós Você quer virar rei Dá o troféu pro nosso algóis Sabe por que rapaziada? O rap é a voz A coroa é pra eles O cispinho que é pra nós Eu vi vários reis noção Eu vi vários reis pagamos de negão Mas sabe o rei que eu vi? Que tinha amor no seu coração Se encorou as minha cabeça Só microfones na mão Bora pro jurados, primeiro Jurados, hein Espera aí, só um minutinho Que eles estão fazendo as contas Bebeu água Opa Podemos? Jurados em 3, 2, 1 Ok família Ó, eu vou fazer a votação Um jurado escolheu o terceiro E o outro escolheu o Barreto, ok? Iaguinho Isso Ó, o seguinte Eu vou chamar pra um Vou chamar pra outro E vou chamar com o terceiro round, ok? Ok Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem gostou Das imas de Iaguinho Diferentemente Barulho pra quem gostou Das imas de Barreto E agora barulho pra quem quer o terceiro round Terceiro round na casa É louco Aê família, vocês pediram o terceiro Só um minutinho Pode seguir Aê, só um minutinho Me deu pau aqui no trem Vem 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 Ó Pra todas as minhas firmesas Vamos Assim, ó Agora E pra todas as minhas firmes E pra todos os cabras da peste Digam zona Leste Zona E pra todas as minhas firmes E pra todos os cabras da peste Digam zona Leste Zona Leste Uou 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 Até ele cara Ele cara É a Leste cara É a Leste cara Vem Pou 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 Vai perder pra mim Uou Uou Você é pequenininho É um cuzão Por isso que não é meu amigo Giram flecks azul e vermelho É zona de conflito Eu não posso moscar Eu tô rimando Uou Olha como o Barreto vai improvisando Já falei que você é pequenininho Ganhei na conta do jurado Virou as cadeiras pra mim Ele virou a cadeira pra você Marma mano Eu faço meu rap Que isso é estume Então chega e se acostume Eu sou pequenininho Tipo o francês Os pequenos frascos Manos Vem os melhores perfumes Eu faço o rímato Se pegou a visão Olha a construção Que eu faço meu rap Essa é a minha ação Me sinto da N.W.A Esse é o Fri No pique do Izzy E é o motherfucking T Só que isso aqui é Brasil Ele é francês Então tudo bem Você trouxe perfume E um cardume Só que seu perfume Não tem um frescor Que os meus rios tem Então passe no seu rio Siena Você sabe parceiro Que eu sou ladrão da cena Sabe por quê? E mando você é moleque Faço o reto Arrevoar Mademoiselle Só que ele não tem flow Eu não sou francês Mas mastigo gonfete Gatô Os índios trouxeram Lanças e tranças no cabeço Franceses Pólvoras Armas Espelhos Não, não, não E eu me olhei no espelho Sabe por quê, parceiro? Hip Hop a gente ama É por isso que eu saí da minha cama Tinha zarabatando em um sonho E eu voltei com Bindorama Você pode voltar com o que você quiser Porque eu voltei com amém Negra, eu voltei com a minha fé Por isso que você não alcança Você pode trazer carabina e pólvora Não é mais forte que as minhas lanças Não é mais forte que a minha paz É por isso, mano, eu sou voraz Ele escutou o último amém Mas não seguiu na sua fé Quem escutou o último amém Não escutou o primeiro axé Marulho, peguei, ralde! Ok, são minutinhos para os jurados Jurados em 3, 2, 1 Barreto para a próxima fase Muito barulho aí, família Para o Iaguinho que rimou demais Rimou muito Você quer dar um salve, irmão? Vou tentar de novo Boa noite, Batalha da Lens! Boa noite! De verdade, faz um tempo Que eu não colo aqui, infelizmente Estava no CLT, mas agora voltei para a rua Rapaziada, de verdade Sempre é um santo arrimando na leste Se puder, segue lá no Instagram Arroba Iaguinho com Y Y-A-G-U-I-N-H-O Você vai estar ajudando um artista independente Certo, um corre todo dia E muito obrigado por essa batalha E o Barreto já é um clássico de muitos anos atrás E muito barulho para nós, família Tamo junto! Uúsica Uúsica U幸 processed